Música 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 Galera The last video Baron's Castle Me faz lembrar o cara do Need for Speed que tava jogando agora Tem historinha né velho Well Final I made it now just in the world Baron Pide hiding No Nem me lembro como que passa Disso aqui velho Mas sabe que tem que pegar É isso aqui ó Troca? Oh demora demais pra trocar Isso aqui derrete? Não Será que tava derretendo Ah Nossa Acho que ia tomar Agora eu tomei Vai perder uma vida total Que porra Nossa Que sorte Não quero saber o que tem aqui Porque são daqueles Será bom a vida agora hein? O que você acha? Eu acho Eu acho que foi sacanagem Chacanagemzinha Que a gente não gosta Troca de bichinho Ah Acho que aqui tinha uma caça né Deixa eu comprar Deixa eu comprar os itens Mas não tem Não tem Não tem Tem que vir mais debaixo aqui Pula aqui Não tem Amiga Ah Tava longe velho Não consegui pra cima Não tem não Fila que tinha Não tem Ah 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 O que 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 é esse correio aqui? Ah O que que tem por aqui? Tem como voltar? Não tem. Não sei qual que é o passe, que eu vou morrer, e essa porra fica respaldada aí, infinitamente. Como eu te falei. Não tem a porra desse bicho, o que que tem aqui? Aqui, eu não quero apão. Você não tem como, se a gente continua daqui, ué. Não, não tinha ele passado pelo espelho. Tá bom, o que que tem aqui? Isso mesmo, você tá tentando me assustar, é isso mesmo. Você conseguiu, parabéns, amigo. Eu não quero. Eu não quero. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, seu bosta, vou te matar, filho da puta. Não vou matar ele não, aparentemente, eu vou morrer antes, não é possível. Eu vou estar já de parão, senão eu vou ficar bolado, não é pretinho, você vai ficar bolado não, pretinho, a pretinha tá bolada, tchau, eu tô galera. E aí galera, botei né, já tá cansado, tô cansado, eu fui até lá pra pegar moeda, pra que caralho eu vou pegar moeda, pra que? Mesma coisa do outro, não é? Mesma coisa. Fico que nem um retardado aqui, ó. Atire e pula. Atire e pula. Estão ficando aqui o dia todo, amigo. Estão ficando aqui, não? Eu não tive nenhum problema. Estão ficando aqui, vou apressar lá daqui a pouco, mano. Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Agora, vou dar. Aí, pronto, ganhamos dele. Agora que a gente continua, o cara fica puto. Não é não. Sentir. Tanto que pular aqui. A gente volta lá, de novo, really. Daqui. Ah, que vai... A gente enfrenta o que é aqui agora? Oh, meu Deus do céu. De novo esse cara, velho. Nem me lembro como é que passa isso aqui, velho. Tem uma parte... Tem uma parte incerta? Tu lembra do último chefão? Tá bom, né, amigo? Essa música é chata desse inferno. Tome aí. O cara não morre, velho. O cara não morre. O cara não morre. Amiguinho, morre, amiguinho. Tá chato. Não é não, não. Desgraçado, não morre. Pronto, né? Aí, boa. Doei 25 o negócio da cara dele. Ah, agora tá certo. Vem cá que eu vou atirar você só pra sair aqui, certo? De nada. Sabe o que é nada? Exatamente. É isso que ele tem. Eu já acho que a gente tá perto do final. Ah, daqui o final. Mas eu sei que queria trocar no amigo, hein? Eu tenho quatro modos. Essa ganache. Essa ganache, essa ganache. Puta que pariu aí. Você tá me escupendo fogo? Nossa. Por que? Por que que eu imaginei? Vale. Tinha que usar lá pra trás. Se derrubou? Se derrubou? Se derrubou? Aí, voou. Tudo luxeito, tudo luxeito. Uma vida. Uma vida. Fala pra mim. Fala pra mim que um coração. Um coração, velho. Graças a Deus. Seu de coração. Seu de coração. Mas... Acho que dá pra ser assim ter que pegar os negocinhos. Eu fico muito puto com o coração. Você não sabe o quanto que eu fico puto com isso, velho. Você não tem ideia, hein? Não tem ideia, né? Que bom. Pronto aí. Vai calhar aí embaixo. Boa. Gostei. Gostei disso. Agora a gente vai deixar tirar. Ah, pro outro lado. Vai tirar de novo aí. Cala embaixo. Uka. Não tem. Eu checo não agora. Eu checo não, eu checo não. Então você vai ganhar bem ou não? Deve ter que pegarerem. Agora a gente vaienes. trástica. Tá. Tá. Camila. T meal cosas próximas. Tema. Há 91. Ah, vai ter que ir tirando e vai quebrando incapacete, vamos a ver, está defendendo, se tira em cima não dá, fica só aqui, ah, tá bom poder sim, really? O botão, defendeu, Se eu for uns 5 gols, eu peguei nele, olha só, é aleatório ainda, por que, por que precisa defender, por que? O negócio vai direto em mim, meu deus, Fica esse negócio, como que eu faço agora, hein? Não sei como que eu faço agora não, ah, tá, muda para o normal, Fazer isso, fazer isso aí, manda aleatoriamente, a gente pula, Fazer uma cumba dele, ah não, dá para bater nele aqui em cima, Fica batendo aí, velho, querendo que dê, ganhou? Acabou? Acabou me fudendo, Acabou me fudendo, Não lembro que tinha mais uma face dele, Aí, tipo, eu vi de um dragão, velho, Caralho, Como que eu fugi disso? Me explica! Tem como não, ué, tá doido, Tá mais amarrado, O bicho não dá tempo de pular não, é meio burro, Ah, eu vou tomar no culinho, velho, eu vou tomar muito no culinho, Eu vou te fuder, Eu pulei antes, aí eu pulei antes, aí eu pulei antes, Aqui, tira aqui no meio, Pronto, Não dá, não chegou não, Já tá em cima de você a mim, hein, 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 Aqui não é uma coisa, voltou o poder ou não? Voltou! Filha da p... Bom que bugou aí, do outro lado aí, aí, pronto, agora acabou, né? Oh, graças a Deus, final sim! Oh, nem precisou de continuar, hein? Miki, Miki, Baron Pete's final mid-head, His match! Mini! Pluto, Cadê do Pluto? Pluto, Os fantasmas... Uhum... Uhum... Vocês falaram... Todos... Deadful, Não entendi não! É muito obrigado, agora eu... Agora eu... Consegui voltar para as suas vidas simples... Simples vidas... Normais... Mano... Você faz tudo isso, aí o cara te fala... Não, de boa... Nada... Volta lá para a sua vida agora, otário... Mano do céu... Você quer brincar, Pluto? Ele fala... Uhum... 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 O cachorro está dormindo... Cada vez que eu olhei para o Pluto, me lembro da minha cachorra... Olha para a minha cachorra... E me lembro que ela está dormindo... Eita, jogou para longe... Ela explodiu... Ah, vai ficar tudo bonito de novo... Estou em tudo culpa do... Do barrel... Eita, vai rolar... Vai rolar... Vai rolar... Vai rolar... Mano... Deixa eu ver enquanto... Deixa eu ver enquanto... Deixa eu ver enquanto... De boca cereça... Desse negócio aqui... Uma hora e vinte... Mas galera... O vídeo é esse... O final é esse... Se você gostou... Dá like... Partilha... Se inscreva... É isso aí... Valeu... Falou... Até mais... Chao... E �Ä Kita... Tchau... Tchau... E aí... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL